Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar essas falenopes que acabei de receber, mas antes de eu mostrar cada uma e falar o nome delas para vocês, eu já peço que você deixe o seu like porque ajuda muito aqui no crescimento do canal e se você não for inscrito, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que eu vou postando aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês cada uma lindinha dessa daqui e vou falar o nome para vocês. Essas orquídeas aqui, gente, todas são espécies, tá? Então eu vou começar primeiro por essa daqui, gente. Olha o vegetal dessa orquídea, que coisa mais linda, olha. Uma orquídea com um vegetal desse não precisa nem estar florida para ser linda. O próprio vegetal da orquídea, gente, já torna ela muito linda. E essa aqui é uma muda bem jovem, ó, é uma muda bem pequenininha mesmo. Essa daqui é uma falenopes variegata com o seu vegetal, gente, maravilhoso. Linda demais essa orquídea e essa daqui é divinamente linda, gente. Olha o vegetal dessa orquídea. Bem pintado, gente. Essa daqui é uma orquídea falenopes filipinenses. Muito lindo, gente. E a flor dela é umas florzinhas bem branquinhas, gente, ó. Essa daqui já é uma orquídea pré-adulta. Muito linda e em breve, ó, ela já vai emitir a sua arte floral. Linda demais essa orquídea, bem parecida com a falenopes chileriana. Vou deixar aqui na bandeja, vou pegar a outra pra vocês verem. E essa daqui, gente, ó, que vegetal lindo. Lembrando que todas são espécies, tá? E essa daqui é a falenopes mariai, ó. Linda demais, gente, ó. E o vegetal, gente, ó, bem brilhazinho. Muito fofa. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó, o vegetal também, muito lindo. E essa daqui é a falenopes ludemaniana dark fruit. Linda demais. E olha essa raiz. Bem saudável, gente. Muito fofa. Essa aqui, gente, ó, está com uma arte floralzinha já, ó. E olha esse vegetal também. Que vegetal maravilhoso, ó. Bem pintadinho também. Linda demais. Essa daqui é a falenopes lindene com mariais, gente. Linda demais a flor dessa orquídea. E o vegetal, como eu já falei também, gente, muito lindo. Então, essa aqui já é uma falenopes adulta e já com a sua arte floralzinha. Gente, ó. Nem mostrei, ó, a raizezinha. E eu vou falar pra vocês o nome do orquidário que eu comprei essas lindinhas, tá? Só que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Na última planta eu vou falar pra vocês onde que eu adquiri essas lindinhas. Então, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Essa daqui é uma falenopes tetrapsis. Olha que lindinha, ó. Essa daqui é uma mudinha, tá? Mas olha o vegetal, gente, ó. Que brilho que tá nas folhas dessa orquídea, ó. Bem saudável, né? Então, a orquídea, gente, quando ela está bem, o vegetal dela é assim, ó. E as raízes também, gente, ó. Que lindinha, ó. Também aqui tem uma raizinha, gente, ó. Que fofinha. Linda demais, gente. Essa orquídea. E a última que eu vou mostrar pra vocês, ó. É uma orquídea também de vegetal pintadinho. E também tá com uma haste floral, ó. E olha essa folha que coisa mais linda. Pintadinha e muito brilhosa, gente, ó. Essa orquídea é uma orquídea falenopes chileriana. E a sua floração é muito linda. Quando essas florzinhas abrirem, eu vou vir aqui no canal mostrar pra vocês, ó. A planta está bem desenvolvida. O vegetal, ó, está muito lindo. Bem saudável, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, bem raizada. É uma orquídea muito linda, essa orquídea chileriana, tá bom? Então, pessoal, foram essas as orquídeas que chegaram. Linda demais, gente, esse vegetal. Espero que vocês tenham gostado de ver essas lindinhas, né? E não esqueçam, gente, de deixar aí o seu like, porque ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Agora eu vou revelar para vocês de onde que vieram essas plantas lindas. Essas plantas vieram do orquidário ibanês. Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.